O que mais Lula pode desejar a essa altura do campeonato? Vai sair do governo como o presidente mais popular da história desse país. Vai sair também como aquele que elegeu a sua sucessora. Mas Lula deixa uma herança maldita, que se chama leniência, cumplicidade, tolerância com escândalos e maracutaias. Este governo começou com o caso Valdomiro Diniz, um assessor da Casa Civil, flagrado recebendo grana de um bicheiro do Rio de Janeiro. Este governo está para acabar com o caso da Erenice Guerra, chefe da Casa Civil da Presidência da República, braço direito de Dilma Rousseff, e que se envolveu num caso nebuloso de tráfico de influência, de filhos e parentes e amigos envolvidos em possíveis cobranças de propina. Os políticos estão excitadíssimos com tudo isso. A Erenice estava cotada para ser, no mínimo, a secretária particular de Dilma Rousseff, ou seja, a dona da chave da porta presidencial. Esse lugar não lhe será mais reservado. Erenice não terá mais espaço no primeiro escalão do governo. E será mais um cargo ambicionado pelos políticos a ser disputado por eles. Porque, assim como Lula loteou o governo para poder governar, Dilma está fadada a fazer o mesmo.